Eu fui, chorei, vacado E eu te exerci, não, 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 eu também Mas nem de ninguém me bato fora de hora E o de nada tá sendo agora E o Leandro Ardo Torre a mamãe, papai Olha ele, Jackson Manda um beijo pra o mundo, aceita, mundo E aí, Jackson? Adoro o Brasil Adoro o Brasil Adoro